Música Aquilo parece um Cadillac Uma menina tímida Com uma bunda Maravilhosa Palmas para Rita Cadillac As adolescentes olhavam a gente assim Como se tivessem realizado o sonho delas Quando ela sobe no palco, ela cresce E as pessoas se apaixonam Música 300 mil homens, não tinha mulher A gente ficava no alojamento da Polícia Federal O primeiro show eu gelei Estou eu a única mulher pelada aqui Com um maiorzinho e umas franjinhas aqui assim A mim me intrigava muito essa figura Dessa mulher meio andrógina Metade automóvel e metade ser humano Uma mulher capaz de fazer uma dança erótica daquelas E chamar a atenção de todas aquelas pessoas com o maior respeito É uma artista Rita Cadillac, a leite do povo Eu acho ela um mito brasileiro Eu tenho muito respeito por ela Ela é uma leite, uma leite do povo Breve nos cinemas Rita Cadillac, a leite do povo Um filme de Tony Venturi 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 Um filme de Tony Venturi